Olá pessoal, vou mostrar aqui a reforma que a gente está fazendo aqui em casa. Aqui é a princesa, ali é a patroa. A dona do serviço está chegando, pode entrar sim. Então aqui, essa situação que a gente está vendo, o piso descolou. E está dando muito trabalho. Tivemos que fazer esse pequeno reboco aqui, porque estava fofo o reboco descolando. E a gente vai colocar cerâmica aqui até essa parte aqui, onde está tirada a massa com a tinta. Aqui também está descolando. A gente já fez aquela parte ali, da parede. Então estou fazendo aqui um antes, para ver como é que vai ficar a diferença. Está colocando aqui uma cerâmica maior, mais bonita. E vamos ver a diferença que vai ficar aqui da cozinha. Já tem aquela, está ali na parede, que é a mesma medida dessa do chão. Esse barulho aqui é do... Airfryer. Airfryer. Como é o nome? Airfryer. Airfryer, muito bem. Não precisa falar em laser, eu que não sei. Pois é, então é isso. Aqui é o quintal. Tivemos que botar aqui muita coisa aqui para fora, para poder fazer essa reforma. Ali é a cerâmica velha que foi tirada. Isso, a gente vai comer fora, no quintal. Aqui é a minha caixinha de som. Top. Pensa numa caixinha boa. Vou pegar todos os seus que eu estava vendo. E bate. É uma caixa dessa marca aqui, ó. Pouco falada, a Uba Box. Mas é muito boa essa caixa. Me surpreendeu positivamente. É muito alta, gente. É. Então, eu vou... Repare aqui a bagunça, né? Olha, pai, aquele é um ninho. Que maneiro. É um ninho. Que fofo, gente. Olha aqui as galinhas. Aqui tem um ninho de passarinho, ó. Não sei se vai dar para vocês verem. Olha, gente, ó. Gente, eu não tinha reparado. Olha isso, gente. O melzinho do sangue da planta. Que lindo. Ele secou. É a resina. É a resina. Aqui é o sangue da planta. Ah, o senhor quebrou. Estava tão bonitinho, pai. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o ninho. Ai, socorro, pai. Peraí. Vai, papo. Só vem aqui. Está aqui o ninho. Eu não sei se tem passarinho dentro. Eu acho que tem. Está ali. Mas eu não vou mexer para não assustar. Bem, o foco do vídeo não é nem isso, né? Era para mostrar lá o piso. A gente já está filmando outras coisas. Mas é isso. Então, agradecendo aqui por você assistir. Peço seu like. Sua inscrição, se ainda não for. E para você acompanhar os novos vídeos. Variados aqui. Não tem um tema específico aqui. Quando não dá vontade, eu filmo. O que eu quiser aqui. Tchau. 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 Tchau.